Porta Fogo Tira este mal de mim Fumaça aberta que sobe Traga o meu amor pra mim Um dia deste eu brinquei Com a minha namorada Tem gente queimando vela Pra roubar a minha mata Feiticeiro trabalhou Em Té Alta Madrugada Encontrei o seu lencinho Jogado na encruzilhada Oh, oh, oh Jogumdanga, jogumdanga, jogumdanga Oh, oh, oh Jogumdanga, jogumdanga Coitadinha, sofrido Não me esquece, sou maldeiro Se eu perder os seus carinhos Aumenta meu sofrimento Feiticeiro quer e ver Vindo o nosso casamento Sofriu e sofri Ela é grande o padecimento Oh, 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 oh Jogumdanga, jogumdanga, jogumdanga Qualquer dia pra baixar Naquela famosa aldeia Quero dar tanta pancada E o caboclo desnorteiro E o banco de feiticeiro Eu vou cortar de correio Eu vou cortar de correio Depois quero que a polícia Lere todos pra cadeia Oh, 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 oh Jogumdanga, jogumdanga, jogumdanga Oh, 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 oh Jogumdanga, jogumdanga Esta luta eu não devo, vou com Deus no coração Tenho fé no meu São Jorge, pai canário, pai te amo Vou tirar o meu amor desta grande confusão E colocar a aliança no dedo da sua mão De-a-funda, gata, fundando-o e na-fundando De-a-funda, gata, fundando-o e na-fundando